Bom, vamos fazer agora para eliminar um diretor do servidor, eu vou criar um botão, aqui eu vou colocar eliminar e vamos sentar aqui no código. A primeira coisa que eu vou fazer é uma pergunta, fpt remove dir, aí vou dar conexão e aqui nós vamos dar o nome do diretório que eu quero eliminar, aqui eu tenho o diretório que eu quero eliminar, vou clicar para eliminar, tenho certeza que ele quiser eliminar esse diretório, olha já sai daqui, é isso aí pessoal, até mais.